Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mais um vídeo deste gameplay de Horizon Chase Turbo, especial novembro azul. Se liga só no que você vai ver nesse vídeo. E aí, gostou? Vai ter esse e muito mais. Produção, solta a vinheta. Bem pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplay de jogos novos e antigos, alguns unboxings, vídeos e informativos de vários assuntos. E neste vídeo, eu vou jogar mais umas pistas extras do jogo Horizon Chase Turbo, mas desta vez em apoio à campanha Novembro Azul, que tem a ver com o mês de conscientização da saúde do homem, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina. Assim como no vídeo anterior desta playlist, eu vou jogar as pistas sem música e sem comentar, no estilo Head Race 1 de Playstation, justamente para você colocar uma música que você gosta para curtir esse gameplay. Então, eu vou entrar aqui no jogo. Vamos lá. É um jogador, claro. É no campanhas? Não é no campanhas. É no playground. O playground, geralmente, até onde eu entendi, são onde vem os extras, né? Tá aí, ó. Blue November, que é o famoso novembro azul. E vamos lá. São quantas pistas? Cinco pistas. Cinco pistas. Tá tranquilo. Caramba, aqui. Deve dificuldade de cinco já. Então, vamos já arriscar logo na primeira. Cor do céu. Tá, o que temos aqui? Temos quatro, cinco. Temos cinco carros. As coreszinhas não tem nada que nem o anterior do Halloween, né? Cara, eu já vi esse carro em algum lugar, esse Duna. Caramba, que antigaço. Cadillac. Pô, esse aqui, o Camaro. O famoso Camaro. O famoso Transformers aqui. Eu acho que vai ser ele que eu vou jogar, hein? Esse aqui eu não ligo muito, não. Nano. Já vi um filme com esses carros. Eu esqueci o nome do filme. Mas é até maneiro. Parecia com esses carros, né? Não sei. Esse aqui também já não me é estranho. Mas é maneiro esse Nirvana aí. Acho que eu vou escolher esse carro aqui mesmo, o Bubble Beer. Mas antes de entrar na corrida, como eu sei que você vai me acompanhar até o final deste vídeo, já vou pedir pra você se inscrever no canal se já não for um inscrito. E ativar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo do canal. Assim como esses jogos que você quase não vê ninguém jogando. Depois então, depois dessas cinco pistas, eu volto a falar com você novamente. Produção, agora é contigo. E ativar o sininho de notificação. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.